Olhar digital chutando o balde, Whatsapp fora do ar, entendo que é DNS e como isso pode ter causado a queda dos serviços do Facebook. Olhar digital está jogando com a possibilidade do DNS, mas isso está mais para hackers. Confira, o Whatsapp, o Facebook e outros serviços de internet estão caindo nesta segunda-feira. Ainda não há razão oficial para esses problemas. No entanto, é possível que o responsável seja o DNS. É possível. Antes de mais nada, é necessário entender o que é o DNS e como ele funciona. Os sistemas de nomes e domínios, ou DNS, sua sigla em inglês, são responsáveis pela tradução dos nomes e domínios utilizados na barra de endereço dos navegadores para os endereços IPs correspondentes. Seria muito mais difícil memorizar e digitar 216.58.210.163, ao invés de google.com, por exemplo. Não podemos cravar, mas tudo indica que foi um ataque hacker, daqueles bem gigantescos, porque só caiu aplicativos do Facebook. Caiu o Whatsapp, o Facebook e o Instagram. O resto está tudo funcionando. Todos funcionando na mais perfeita tranquilidade e ordem. E você, o que pensa sobre isso? Você acredita em problema do DNS? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí você assistiu no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí o negócio é o nosso canal.